Bem bacana. Muito lindo. Então ele tá natural. Bem natural. Dela é natural. Quer sair pra trabalhar, pro dia a dia, é a melhor opção do que é rapidinho. Exatamente. Então o banho já fez. Exatamente. E agora? Então, o dela é o seguinte, é um cabelo tipo Thaís Araújo. Isso. Né? Sim. Ela geralmente passa o lixo mesmo, né? Funciona, passa o lixo e tal. Só que assim, por exemplo, o cabelo dela pode fazer esses caixinhos mais abertos, assim, não ficar totalmente definidinhos. Certo. Ela fala, mas eu queria um caixa mais definido. Então o que a pessoa pode fazer? Se você ficou o cabelo, quer mostrar que ele tá mais arrumadinho, com o caixa mais definido, pega um babyliss mais fininho. Bem fininho mesmo, tá? Então bem fininho. Próprio pro cabelo dela. Então quem tem cabelo crescido desse jeito, que parece essa molinha linda, maravilhosa, naturalmente, tem que usar esse babyliss bem fininho. Bem fininho pra ficar o caixa mais definido. Nossa, você passou um creme aqui, o que você passou no cabelo? É o cabelo. Hã? Não, é o creme só pra congelar. É, então, mas acontece que você passou alguma coisa que tá... Ah, é até bom que aconteça isso aqui, pra gente mostrar pro pessoal de casa o que que, né, em casa pode acontecer. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar também com babyliss mais grosso. Tá. Só que o ideal no cabelo dela é aquele fininho, né, tá? Só que tem alguma química no cabelo dela que aí não... Se tiver química, então corre o risco. Tem que tomar cuidado. Tá. Que tipo de química que faz isso? Tem que tomar cuidado assim, quando você faz relaxamento, quando você faz progressiva no cabelo, porque o cabelo tá muito fragilizado, tá? Então tem que tomar cuidado. Se o cabelo tem alguma química, algum produto que o cabelo tá muito debilitado, então tem que tomar cuidado sempre com os... O babyliss. Os babyliss, tudo que é térmico, tudo que aquece, tudo... Não, assim, eu não gosto muito de fazer assim, sempre, sabe? Tem gente que, até mesmo, quem tem cabelo com prancinha, passa a prancinha toda hora no cabelo. Todo dia passa pra algum jeito. Eu não acho legal. Mesma coisa o babyliss, que é quente, que vai danificar a fibra do cabelo, né? Então, assim, é daquela finura, tá? Eu não vou passar no cabelo dela, porque o cabelo limite dela, eu senti que tá fragilizado. Sempre tem que passar o protetor térmico antes, por causa disso. O que que acontece? Pra ele não ficar desse jeito, fragilizado assim. E quem tem aplique, por exemplo, também causa o risco de acontecer isso? Então, quem tem aplique, precisa tomar muito cuidado se o cabelo é natural ou não. Porque tem muito cabelo que é sintético. E aí o sintético pode cortar na hora. Não, não pode. Tá. O cabelo é natural. Então, quem tem aplique natural, tudo bem, pode usar normalmente. Quem tem sintético, esqueça. É melhor, porque senão vai estragar todo o seu aplique. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Vamos ver. A celebridade que tá usando cá.